Como fazer a troca da lâmpada do ventilador do Fiat Uno ou Palio? Aqui você vai puxar, tá certo? De cá também. A mesma coisa. Aqui você pode usar uma chave para tirar essa peça, tá bom? Agora é bem simples. Você vai usar uma chave Philips, tá? Para você tirar só um segundo. Ó, bem simples, tá? Chave Philips aqui, tá? E de cá, tá certo? Lembra de guardar o parafuso em um pote ou no porta-luvo do carro, tá certo? Pronto. Agora eu vou soltar aqui, ó. Tá? Usando uma colher aqui, bem simples, tá? Tá certo? Feito isso, aqui em cima já vai estar, ó, praticamente solto. Ok? Você vai puxar, tá? Fazer isso aqui só, ó. Aí você vai soltar esse conector aqui. Você pode usar uma espátula de plástico, tá bom? Ou simplesmente soltar esse de cá primeiro e depois esse, tá certo? Vai ficar assim. Aí agora é só você fazer a troca da lâmpada, caso seja necessário trocar a lâmpada do painel do carro, tá certo? Simples e... Aqui é bem simples, é só você puxar. Vai sair essa lâmpada aqui, eu vou fazer a troca, tá vendo? Porque não tava acendendo o painel do carro, então é isso. Pra montar é só conectar a lâmpada e encaixar aqui de volta, encaixar, colocar o parafuso e reencaixar as peças, né? E é isso, bem simples. Tchau! Tchau! Tchau!